A história desse casal começou no dia 30 de março de 2014, em um show aqui na cidade de Governador Valadares. Pedro não era estranho para a Júlia, Júlia já conhecia o Pedro. Eu sempre soube que o Pedro era o homem da minha vida desde que eu o conheci. Eu já sabia quem ele era há uns anos, desde o primeiro dia que eu vi a pessoa boa que ele é. Ele é uma pessoa boa, ele é humano, ele traz paz e é a minha história de amor. E ao fixar os olhos no Pedro em um determinado momento das suas conversas, ele disse para ela, não precisa olhar para baixo, Júlia, eu não vou te beijar. Ela confiou nele e ele não assumiu o compromisso. Beijou. Que contradição. Pois apesar dessa mentira, a partir deste momento, a partir desse beijo, ela passou a confiar ainda mais no Pedro. Estamos todos aqui de coordenação e torcemos muito pela sua felicidade. Nada tem valor se não tiver amor, pois o amor é o maior de todos os mandamentos. Este amor sempre caracterizou Deus. Ele deve estar presente na vida de vocês. Ele deve ser o sustento e o alicerce da casa de vocês. Que vocês estejam sempre apoiando um ao outro. E que o amor seja a base de tudo. Hoje vocês estão concretizando o sonho que vocês tanto lutaram e almejaram ter. Estar juntos. Hoje, Júlia, você está ao lado da pessoa que sempre te olhou nos olhos. Te deu a mão, o braço e principalmente o coração. Hoje, Pedro, você, meu amigo, está ao lado dessa mulher que tanto te ama. Que te fez encontrar a calma, o equilíbrio, o companheirismo. Uma parceira para todos os momentos da sua vida. Meus amigos, chegou a hora de construir a família de vocês. Eu sei que não é o nosso amor que a gente questiona. É o dia a dia. O amor segue na boa. Se renovando a cada vez que pensa que a vida se tornou muito melhor depois que você chegou. Eu ainda vou cair na sua conversa. Me encantar com a sua humanidade. E com o acaso de estar me casando com aquele menino que me acompanhava a memória por muitos verões. Obrigada por dividir sua vida comigo. Ser tão companheiro. Me olhar nos olhos. E cuidar de mim. Não tive dúvidas em te escolher para ser minha esposa. Para formarmos uma família. Para você ser a mãe da Giovana. Para você ser a minha companheira de vida. Hoje, eu só desejo que nossa vida continue assim. Parceiros, amigos. Apoiando um ao outro do nosso jeito. Com a nossa felicidade e pra sempre. Na vida, a gente é ensinado a acreditar que os erros são uma coisa ruim. Que cometemos erros por não saber como acertar. Mas será que realmente percebemos quando, quantas vezes os nossos erros nos levam a coisas incríveis, inesquecíveis? A vida a dois se resume simplesmente a amar aquilo que ninguém ama. Os jeitos e manias, brincadeiras e ousadias. Eu desejo que vocês errem bastante, mas que em meio a disso aprendam a acertar juntos. Um, dois, três, pego! E onde está o gigante? E onde está o gigante? E onde está o gigante?